Música Mestre, eu vou... Eu vou chegar aqui no... Eles vieram pra... pra... pra Franco, não foi? Isso. Daqui dá pra acertar eles. Eles estão em pé, né? Eles estão em pé, né? Eu vou usar... Gavinhas sombrias. Elevada. Ai, meu Deus, que foi isso que eu fiz no computador? Voltou, não. Vou usar as gavinhas sombrias elevadas aqui. Tô meio perdido. Mais uma vez eu joguei o ataque, mas enfim, não era não. Que é... É em área, né? É fortitude e 22. É. A gente tem que fazer fortitude. E aí tem mais dois d4 de dano. Os dois se laçam. Aí sofre o dano inteiro, ainda tem dois d4 a mais de dano e mais um... De efeito de sangramento persistente, tá? Beleza. Deixa eu só jogar os d4 a mais. Aí é mais cinco de dano e mais um do dano persistente de sangramento. Beleza. O primeiro sobrevive e o de trás morre. Pode descrever aí como é que foi. Ela, tipo, quando ela veio, tipo, eles tentando atacar. Aí ela só vem, tipo, porque ela ainda tá com a ideia da galera... Enfim, né? Da galera se salvar. E aí ela usa as gavinhas sombrias pensando. Ela dá até um risinho, assim, porque ela lembra que a última vez ela usou as gavinhas, ela curou os esqueletos. E aí ela solta as... A mão dela dá aquele brilhinho verde, mas sai o... Vai escurecendo até ficar preto e saem as gavinhas sombrias. Aí ele atravessa o da frente e pega o de trás. Aí o de trás meio que, tipo, fica pendurado assim, sabe? A gavinha meio que fura ele e pendura ele assim, sabe? Ela sobe. Sim. Aí depois elas voltam. Aí depois elas voltam, deixando o buraco no que ficou, e por isso que ele tá segurando. E ela retorna para os momentos. Tranquilo. Vamos lá, Ozzy. Senhor... Tô apanhando aqui... Aqui eu consigo passar? Por onde? Por aqui, ó. É, o anão passou, passa também. Não consigo ir pra cá. É pra trás dessa muralha aqui. Quero ver essa flecha me pegar agora. É... Eu tenho um kit de cura. Dá pra usar ele? No meio do combate, não. Só se tu tiver aquele talento que é pra usar no meio do combate. Ah, então da cura de guerra, alguma coisa assim, né? Mestre de batalha, de guerra, não sei lá. Eu não lembro o nome não. É, infelizmente não tem mirasca. É isso, mestre. Estou aqui esperando. Ok. E... Vai fazer mais nada? Não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Vai, franco. Franco, deixa daí. Você é um alvo fácil aí em cima. Mestre, eu vou descer pulando nesse aqui. Com a espada pra baixo. Franco, ele tá matando. Franco, ele está caminhando. É. Eu vou andar pra ali e mato. Eu vou andar pra aqui e mato. Eu vou usar logo o machado. Faz o atletismo pra não errar o pulo e ataque. Tranquilo, tranquilo. E pode atacar. Se eu fizer machado poderosa, eu não vou poder mesmo mexer. Porque são três ações. Isso. Então eu vou usar a normal. Que eu quero fazer um movimento. Beleza. Pode descrever como você matou ele. Eu tiro. Como que é? Desce daí, Franco. Tá. Você vai pra baixo. Tá. Tome. Tá bom. Não. Eu virei a espada. Pra baixo. Tchau. Pulei e caí com a espada em cima dele. Gravando bem no meio. Não tô por outro. Aí soltei. Deu aquele... Prendeu assim no osso. Eu... Soltei e vou... Recuar agora pra cá. Ele cai parecendo um boneco de pânico. Pra... Ficar tipo... Eu tô por cima do outro corpo aqui. Mas é só pra ficar na frente da galera. Entendeu? Aqui eu vou ficar com o espudo virado pra... Tem um das flash que tão vindo. Que eu acho que tão vindo dali, né? Pra lá ficar. Pronto. Eu tô... Evers? Tô desmontado tudo. É... O Verdinho chega do meu lado. Todo... Capenga. Todo... Sangrando. Então... Não se preocupe, Verdinho. O Horágue olha pra você. Você lutou bem. Mas... Tome... Tome cuidado. Tenho mais cautela. O Horágue está... Está muito... Afobado. Eu tô tipo o gato tentando, né? Trançar nas pernas do... Do anão. Porra ou não? É... Há duas ações, mestre. Salvado com o verbal. Dois ações. Pego o martelo... E estendo a mão para ele. Onze e mais dez da 21. Pega o martelo e acaba o sofrimento dele Descanse Vocês são muito maldosos E aí tu cura dois pra mim Certo Hoje tu sente lá a energia positiva Vindo do martelo do anão Mais uma ação, Ed O que é aí? Eu não consigo ver nada Por causa dessa plástica na minha frente Ainda bem que ela tá Porque tem uma mulher soltando flecha ali, meu filho Cada flechada é metade da pele que vai embora Mais nada, mestre Beleza, verde ela Deixa eu ver quem que ela pode atirar Da sua nova posição Porque é um bom sniper Sempre que atira sai do lugar Sim, Mel Vou chamar assim de garapa É tu mesmo, Franco O Franco atirador atira em Franco É verdade 34 Não vem tanto não Vem mais devagar Vem menos 34 foi crítico Mas o dano do crítico foi menor que o dano normal Coisa de verdade Glória a Deus É 7 de dano Cara, tu vê uma coisa estranha Que a flecha sai E ali não tem ninguém A flecha sai assim Do meio do ar Tu vai botar o escudo ali na pasta Por cima do escudo E acerta a tua pesquisa assim do lado Queza que tá vindo ali do nada Queza É magia isso aí Ela deve tá invisível Aí na segunda ação Ela vai fazer uma coisa que não interessa Essas coisas que me interessam aí Daqui a pouco vão interessar Tudo de uma vez Que eu tô ligado E a terceira também E aí volta pra vocês Já são 6 coisas desinteressantes que essa mulher fez Só que antes dela fazer Antes dela fazer essas duas coisas Que ninguém sabe o que foi Ela falou Como ousam seus infiéis Matar Centenas dos nossos seguidores Desistam O único caminho para seguir até a senhora É passando por mim E eu darei minha vida pela causa Temos que salvar esse mundo Aí depois ela faz duas coisas que vocês não sabem E aí sim volta pra 15 Espera um pouquinho Deixa eu pensar E querendo ou não Esse encontro também Tá épico E aí grupo Cadê a estratégia Esse grupo é bom de estratégia Não vai decepcionar agora Não é possível Precisa forjar uma armadura pra hoje Porque hoje tá levando uma rapada muito fácil Rapidinho Pensando que tudo é muito iluminado aí A invisibilidade Se for invisibilidade Não seria algo capaz de ser percebido Não com a forma como a coisa A área é muito iluminada Sabe? Tipo, refração da luz Essas coisas assim É só passar no teste de percepção Exatamente Que você é espalhado Aí é jogar É gastar uma ação suazinha Pra jogar de novo É o que eu vou fazer Na minha ação eu vou fazer Porque de resto Eu posso tentar atacar as cegas Ou eu posso tentar intimidar Ou eu posso tentar ver onde ela tá Ou eu posso tentar cya Ai, que ódio. E se a gente usar os corpos como cobertura e for seguindo em frente? Se ela tirar a flecha, vai bater neles. É uma possibilidade. Mas a gente vai andar bem mais devagar, né? É só ir correndo. Literalmente, a gente pega o corpo e sai todo mundo correndo em fila. Quero ver. Eu falo assim, tipo... Tá pra se encaixar aqui. Aonde? Tá pra se encaixar. Tá, tá. Tá pra se encaixar. Agora assim, eu, em off, acho que ela tá fazendo alguma coisa no ambiente, entendeu? Botando armadilha, botando alguma coisa. Porque ela provavelmente tá sozinha agora. A gente deve ter matado todos os caras. Ou tem mais cara escondido aí, mas que não vai ser difícil matar. Se eles resolverem aparecer. Ela tá preparando alguma treta. Ela tá aí. Então, tu quer que continue por aqui mesmo? Veja, pode ser alguma coisa... Bem off, viu? Só acostando aqui. Pode ser alguma coisa assim. Ela pode estar botando, sei lá, uma bomba, entendeu? Pra explodir as pilastras e cair. Ela pode estar fazendo várias coisas aí. Não sei. Mas algo ela tá fazendo, entendeu? Pode ser algo que ela precisa fazer pra poder ficar invisível e atacar. É, eu sei. Eu tô pensando nisso. Eu pensei nisso. Mas se não for isso... Como se ela tivesse que concentrar, né? A magia, coisa do tipo. Mas se não for isso, ela tá aí na mutreta. O negócio é... Como é, Chico? O que é que vem depois? Como assim? É melhor. O caminho. Dá pra rodear. A gente tem que passar por dentro dessa construção mesmo pra poder chegar. É, pelo que vocês viram fora, vocês têm que entrar por ela. E se tiver alguma saída, é por aí, tá por dentro, tá ligado? Mas não dá pra ver saída, não, né? É, lá fora vocês não arrodearam o prédio pra ter certeza antes de entrar, tá ligado? Vocês só entraram. Ela tá muito bocuda, dizendo que o caminho pra senhora é aí, não sei o que. Ela pode estar, inclusive, atraindo a gente pra uma família. E se ela é inteligente, ela sabe que esse rebucha não ia aguentar. Ah, fiéis, não sei o que. Falta de fé nos amiguinhos, o que é isso? Ela acreditava nos amiguinhos, e os amiguinhos conseguiam. Esse bicho tomo caído que nem mosca desde que eles chegaram aí, ela vai acreditar agora. Vai nada. Esse tipo de líder religioso é safado, né? Fiz que acredite e usa o povo. Vai que o plano era os caras fazerem vocês se mostrarem pra ela ficar atirando. Quase deu certo com isso. Exatamente, pode ser, pode ser. Agora não importa mais, já morreu tudo. Eu me escondo aqui só, mestre. Mas nada também. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Tudo bem. Eu digo mesmo pro grupo, não sei o que fazer. Tudo bem, tudo bem. Faço parte. Vamos lá. Fique de olho, eu vou tentar atrair ela. Ó, esse primeiro. Ficar de olho é pra ficar aqui, então. Eu não deixo a percepção como essa ser vergonha gritou de novo, tentar descobrir onde ela tá. Pode fazer. Eu fiz aí. Não sei se é o... 23, cadê a CD, que eu já esqueci quanto é que era. Eu passei, mestre. Tenho certeza. Não, cara. Deixa eu ver. Passou sim. Mostra ela aqui pra todo mundo, pra nós saber de lá. Passou sim. Tu sabe que a voz... Está fora. Vem mais ou menos por aqui, assim. Vem em algum lugar aí, mestre. Eu não tô vendo nada, não. É isso que eu tô pensando. Uma posição que tu tá, tu não dá pra ver. Então... Não, ok. Eu posso não conseguir ver exatamente onde ela está, mas eu tô pedindo só pra você pingar pra mim ter uma noção de direção só. Eu pinguei. Não precisa ser onde ela está. Não, pra mim não apareceu. É isso que eu tô falando. É tipo, é porque tá na área que não tá visível pra tu, né, o pinguei. Entendeu? Não tá visível pro personagem. Mas é lá pro leste. Ah, tá bom. Tu sabe que ela deve estar lá perto do final, depois de uns quatro ou cinco pilares pra frente. Entendeu. Que tristeza, viu? Tipo, na área dos pilares que estão de pé. Tá ligado? Tá. Então, foi uma pra isso. Era pra tu ter se movido antes e depois feito isso. É, eu fui muito boa. Então, eu vou correr pra cá. Dá pra mim vir pra cá, dá? Não dá? Pra cá pra onde? Aqui, ó. Bem a distância. Não, mas a distância tá. Então, pronto. Eu quero saber... Não, mas eu só queria saber se dá pra mim ficar aqui, entendeu? Dá, dá. Tá derrubado esse pilar, tu sobe na base do pilar, tá ligado? Que tá no chão. Pilar tem uma base retangularzinha, retangular não, né? Quadrada, tu sobe nessa basezinha, tá? Então, então tu não é subir na base, não. Eu quero vir pra cá, então. Vou ficar aqui só pra ficar tipo abaixo. Beleza, então parou depois. Que é pra ficar abaixo. Tentar ficar... Mas eu vou assim... Ela tá pra lá, ela tá pra lá. Eu só não sei qual, mas tá pra lá, tá pra lá. Beleza. Próximo. 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 Então, tem uma coisa aqui que eu queria saber se... Peraí... Peraí... Peraí, não. Que é desmoralizar uma ação que eu só posso fazer com quem eu estiver em combate a três metros. não é o caso. Mas, eu vou... me mover... Deixa eu só ver a distância aqui... Até aqui. Beleza. Eu vou mover até aqui. que é dentro da área sete metros. Sete metros e meio do deck. Vou fazer a jogar a percepção. de um... Dezenove? Dezenove. Dezenove não é suficiente. Bom, mas a percepção é só pra eu ter uma ideia. Eu vou apontar a minha espada e vou sair correndo pra frente. em linha aqui. Em linha aqui. Beleza. Em linha aqui. Se der... acertou dezenove. Sim, sim, sim. Entendi, entendi. É uma boa. Pronto. Para quem está assistindo, você que está assistindo, você está vendo onde o token do NPC está. Então, você está vendo que se acertar ou não, está sendo tudo honesto aqui a todo momento. Inclusive, você que está assistindo, você sabe o que é que ela está fazendo nos dois turnos que não faz nada. Então, os jogadores só vão descobrir isso quando sair o vídeo. Mas, quem está assistindo está entendendo o que está acontecendo. Faz teu ataque aí, Franco. Vai que tu tira um e cai em cima da própria espada, sei lá. Cara, tu avança... Não, não, viu? Não, não. Tu avança com tudo. Ninguém. Mas, você sabe que não tem ninguém aí. Maldita! Eu paro quando... Eu chego no ponto assim que eu paro do cortezinho assim. Venha! Venha! Muito bom. Muito bom. Gostei. Muito bom. Vai que por acaso ela estivesse aí. E elevado. 35. Eddick, cara. Faz seu nome. Bora lá. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Eddick, eu levanto esses caras que morreram como meus servos mortos vivos e mando eles procurar a sala todinha onde é que ela está. Mato. uma ação de movimento. Uma ação de movimento. faz de conta que que está ali. E assim, não, ela não vai conseguir andar. É, foda. Depois de um chamado de Mestre Vem. Sei, né? Ninguém lhe chamou de Mestre Vem aqui. Fale com isso. Eu vou caminhando, segurando o martelo. Aí eu olho para onde o Ozzy estava apontando. Está para lá. Está para lá. E eu vou conjurar o truque de detectar magia. Beleza. Para ver se essa flecha que saiu do ar que o Franco ficou reclamando se tem alguma coisa. Agora, quando a flecha do Franco saiu do ar, tu sabe que era outro lugar. Não era o lugar que Ozzy apontou, não. não era por aqui, não. Nessa direção, não. No momento que o seu personagem está lembrando, no momento que o Franco levou a fachada no pescoço, não é do norte, não. A flecha tinha vindo de baixo. Mas o Ozzy disse que é em cima. Mas aí, tu vai onde tu quiser. Pode ir. Então o jogo não veio. É. Beleza. Não estou dizendo que você não pode ir, não. Pode ir em baixo, pode ir em cima, tanto faz. Sim, sim. Eita, correção. Eu não posso andar a estudo, não. O negócio é duas ações, então vou ter que lançar daqui mesmo. Oxe, aqui é norte? Não, né? Não. Sim, mas é norte. Não, então. É que eu estou apontando para... A minha intenção é apontar aqui para frente. para esses lados aqui. Qual é o alcance disso, jogador? 9 metros de área. Deixa eu ver onde é que chega. Ok. Dentro da área não tem magia. Beleza. Beleza, beleza. Serrei. Minha vez. vamos lá. Franco. Franco ou Edric? Um vai ser Franco e dois vai ser Edric. Tu, Edric. Um tiro. Deu um, galerinha. Olha aí. Primeiro um do nosso jogo e foi de NPC. Deu um, galerinha. Deu um. Homenagem ao Deu um. Lembre, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a vida de novos vídeos. Beleza? Todo mundo escuta o barulho. Tac. Taurag é grande. Essa foi, viu? E... Mas só porque foi em Edric mesmo. Se fosse Franco, ia pegar. Não, pô. Um vai fazer. Não, eu sei, meu. Ah, sim. Taurag. Não, beleza. E ela faz as duas coisas que ninguém sabe o que foi novamente. Vocês. Que isso aí. Todo mundo ouviu o barulho. até que Iza que está lá e aqui, como é que eu posso ver? Um, dois, sete. E vem pra cá. Eita. Esse um veio no momento providência. Nenhum. Vem pra cá. Até que Iza ficou corajosa dentro, tá? Deixa fechada aqui. Aonde? Aonde? É parede, né? Eu consigo ver que é só parede aqui, né? Você consegue ver que é uma salinha. aparenta ser uma salinha pequena. Peraí. Tudo bem. Eu vou correr pra aqui, pra onde está o banco. Acho que eu consigo vir até aqui. Aqui. Eita. Calma. Aqui. Sete e meio. É isso, Mestre. Beleza. Vamos lá, Iza. Aí eu digo, Franco, estou aqui atrás de você. Foi bom você ter avisado que eu podia ter sido avisado. está mutado ou não está? Está sem solta. É, está mutado. Ah, eu estou falando igual idiota, mano. Não é, não. Eu vou contornar por aqui, mas aí eu quero fazer um teste de percepção pra ver se ela não, porventura, se ela não está pra esse lado aqui. Pode fazer. Dez. Está não, cara. Está seguro. Não estou sentindo muita firmeza. Você, Mestre, é esse que está seguro. Está seguro. Mas, vamos lá. Não estou sentindo muita firmeza, não. Cadê? Sete e meio. aqui é dez. Aqui. Aí eu ando mais uma e para aqui. Aí daqui eu posso fazer um novo teste pra olhar pra cá? Tu gastou uma ação só com esse movimento todo? Ah, não. Eu já fiz o primeiro. Está certo. Está certo. Não, foi... Foi dois. Segue. Vamos lá, Fran. Estou sentindo que eu vou tomar um tiro a queimar roupa. Esse é meu sentimento agora. É isso. Pô, calma. Mestre, eu vou fazer outra jogada de percepção. Levando em consideração agora de onde veio esse barulhinho do coisa quebrando. vai que ir, né? Sim, sim. Toda vez eu perco a perícia do... Cara, tu olha assim pelo... Pela circunferência do Pilar, tu enxerga aqui no chão, pô, uma besta quebrada, assim, partida. Certo. Mas não percebo mais nada, não. Não. Eu vou dar um ataque aqui no ar. Como o jogador sabe, a percepção foi suficiente. Na ilha, tu tá... Só dá pra ver isso? Eu vou vir pra cá, vou dar uma tabocada aqui no ar. Vou fazer, em vez de ser reto assim, vou fazer pegando o máximo da área que eu puder no golpe, entendeu? que é o que? Acho que é um metro e meio, três metros, não lembro agora qual é a distância. É uma bastarda. Entendi. Vai um movimento circular aí. É. Num nível assim, baixo, porque se ela for dos pequenos, pega também, entendeu? Se for, pega nas pernas. Entendi. Aí vai ser um movimento, um golpe, e dependendo do que vier, de outro golpe. Vai. Golpe foi bonito. Mas tem ninguém, não. Ou não tem ninguém, ou pularam por cima da lua. Um, dois, três. Certo. Eu vou fazer um teste de percepção pra, pra, desse ponto, ver se eu noto alguma coisa. Ou um suspiro, um recolher de ar, entendeu? Eu quero ouvir a respiração dela. Mas suas três ações já foram? Não, foi um movimento e um golpe. e a percepção de antes. Ah, foi a primeira percepção. Passar, passar, passar. Eu esqueci. Tudo bem, tudo bem. É a empolgação do jogador, de que pegar o bicho. Vem, pujando. Vai, Eric. Agora. Estou aí. Eu fico muito imaginando com o Edwin aqui andando com o martelo só o anão de assim, balançando lá, porque ele anda pouquinho, tá ligado? Eu imagino muito ali, com os pés. Eu caminho, mestre. Atento assim, olhando pros lados e gastei duas ações de movimento pra fazer a percepção. Que é... faz. Voltar contra um alvo invisível é complicado. Perception. 16. Peraí, vou gastar meu ponto heroico. Vai. Vamo lá, Rovente. 20. 20. 20. Aê, garoto. 22 é o suficiente. Deixa eu só fazer minha jogada, porque é minha vez agora. Só pra ver se o negócio vai ficar bonito. Para vocês que estão assistindo, vocês viram que o Ozzy parou bem do lado do inimigo, né? Vocês estão vendo que não sou eu que estou roubando. É o Destin. Pia, sabia que ia me matar aqui, ó. Traiçoeira. 19. Pega. Pega. É, gente, quando tu tá procurando, olhando, tal, pra um lado e pro outro, você vê sobre esses pilares que estão caídos, você vê só metade e tipo, você vê só metade do crânio do Ozzy e essa orelhinha, assim, que ele é mais baixinho e por trás dele tu vê, pô, a figura se formando em pleno ar, assim, porque não tinha nada tem alguém, assim, um manóide com um manto branco que cobre o corpo todo. lembra muito que tava montado na lagartixa roadora. Por coincidência, acabou o tempo que ela tinha pra ficar invisível, justamente na ação que você percebeu e no momento que ela perfura o Ozzy pelas costas com a rapieira tirando 15 de dano. só rolou o primeiro eu dou um grito VENÍNIO! É, né? 12. Não é 15, é 12. Não, tá. Eu só pus aqui só pra quando ela fosse mexer. Beleza. Apena penetra assim pelas tuas costas e ela fica dando o grito VENÍNIO! E tu sente a ar te perfurando. Impedir movimento o que é que você faz? Não, se ela se mover. Como ela tá perto de mim eu posso dar um golpe nela. É como se fosse um ataque de oportunidade. Muito bem. Esse é o alcance. Deixa eu ver se ela vai se mover ou se ela vai continuar atacando. Rapaz, agora que ela não que ela não tá mais invisível e tu já tá inferido é mais vantagem ela atacar. Só que agora são ataques normais. Ataque de rapieira. É, desgrama. Puta merda. Nossa senhora. Gente do céu. 28. É crítico? Não, né? Não. Por um não foi crítico. Por um. Por um. 9 mais 5 14 de dano. Cara, ela enfia a rapieira que meio que te levanta assim. Depois de segundo ataque. é ela girando a lâmina dentro de tu. E o terceiro é ela puxando pra fora. Quanto o branco dela mela com o espinho do teu sangue assim. Quando tu olha pra trás o rosto é coberto por uma máscara. Vou mostrar a ilustração dela. E tu percebe que é uma mulher de perto é tranquilo de ver que é uma mulher. A cinturinha, tal, os seios, tudo, dá pra perceber. Mas é assim. Dá pra ver quem é, não. Só roupa e a máscara branca. Nossa senhora, meu Deus do céu, mas uma porrada ela me mata. E todo mundo, com exceção do Oise, que vê, ela automaticamente vai saber que é que tava montada na lagartixa voadora. e dá pra todo mundo ver, né? Porque os pilares estão caídos, então o Kiesa dá pra ver. Em tese, eles não conseguem ver porque eu acho que o... da forma que tá o pilar, acho que tá tampando a visão. Não, os tokens não vão conseguir ver, mas os personagens estão vendo. deixa eu ver aqui só uma coisa, rapidão. Que quando eu configurei, pra vocês que estão assistindo também, já é interessante. Quando eu configurei a luz dinâmica dessa sala, configurei há meses atrás. E o Roll20 não tinha essa função que eu vou mostrar pra vocês agora que agora tem. Que é isso aqui, ó. Transparência. Se você coloca uma área da luz dinâmica em Transparência, ela continua bloqueando a passagem, mas não bloqueia a visão. Por exemplo, tem uma barreira feito um balcão que é baixo. Os personagens não conseguem passar por dentro do balcão, mas conseguem ver do outro lado porque eles são mais altos que o balcão. Essa função é nova que o Roll20 colocou. e estamos usando agora. Primeira vez. Vocês devem estar vendo agora ela. Agora com certeza estão vendo porque eu estou vendo eles normal. Pronto. Mas a função é pra isso. Ela deve bloquear o movimento do token, mas deixa ver através da barreira dela. Achei bem útil. Foi uma boa atualização na ferramenta. e vez de Kieza, né? É, Kieza. Tá lá ela banhada em um pouco do sangue de Oz. O manto branco deixou de ser perfeitamente branco e limpinho. se estiver falando não estou lendo. Não estou falando não, ainda não. bichinha, rapaz. Quebrou a besta. Vantagens dela. Oxe, eu preciso de vantagem alguma coisa? Essa mulher batendo o jeito que bate? Eu vou usar a flecha aster nela. Tome bem feito para o veneno. Eu quero ser loco. Ai, ai. flecha ácida. Alcance 36 metros. Chega. É de ataque, né? Beleza. Uma criatura ou objeto. 22 pega. Pega. Que cá? Essa minha filha só a cá está certa. Ah, não. No token está só a cá está errada. Eu deixo um atalhozinho no token para eu ver se eu precisar abrir a ficha. A cá dela 10 pontos a menos que é isso. Mas pegou assim mesmo. Beleza. Tu joga a flecha ácida bate no braço esquerdo assim devora uma parte do tecido consegue ver o braço dela assim meio queimado. Aparenta ser a pele morena assim normal. Mais clara que a de Kiesa parece ser um braço humano. Uhum. Feminino. Algumas unhas dela caem ela tem a unha longa pintada de preto bem cuidadazinha a unha. Eram, né? Caiu mais de duas agora. Foi 12 de dano, né? Foi 12 mais 4 adicionar a lei persistente. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa contra a ácida. Habilidades poderes não tem uma ação ainda, né? Vai fazer alguma coisa? Vou só ver aqui vou vir pra cá durma não tá assim é só a chance de bater no boys vou vir pra cá mestre beleza vai lá faz seu nome vamos lá vai dar certo 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 arrajada do golpe místico dois pegou algum vão ser dois só beleza a rajada só pode ser dois mesmo é isso mesmo tô lembrando agora verdade não nenhum dos dois pega tu soca ela vai se esquivando e recuando assim pra trás e botando a rapieira na frente assim e aí vamos pro último soco então vamos pro último soco teu sangue da rapieira vai escorrendo pela lâmina assim e vai melando a luvinha branca dela quando ela levanta a espada e também faz nossa nossa eu tô ruim do dado gente muito ruim do dado e aí pontos heróis filho acertar um muro não é eu tinha até esquecido o ponto herói até esquecido vamos tentar de novo vai o ponto herói que dá o primeiro ataque pegou pelo menos isso não foi muito de dano mas dá um rachadura assim na máscara deixa eu só ver uma só na rajada mesmo é que acumula tudo é que o teu talento punha tordoante mas só funciona na rajada refazer um teste e se estabilizar na morte a gente não pode fazer umas coisas assim diferente não depende da ideia do jogador né que é que se der era usar o ponto herói pra fazer o meu deslocamento de 7 metros e meio virar um deslocamento maior agora um deslocamento sumiu aqui não 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 dá não jogador dá pra usar meus 7 metros e meio pra cá e usar atletismo pra pular por cima da coluna num movimento só e fazer um ataque não vai ser a mesma coisa é no final é que eu queria fazer um ataque com as duas o meu último ataque saiu com as duas é o pesado né mas aí não vai dar eu fiquei imaginando agora eu corro heroicamente a gente tem que se acertar se bem que se tivesse pra pegar um impulso em algum lugar aqui tá vendo Newton eles sentindo um pouco o problema de deslocamento lá vem na vida largar o escudo é uma ação no movimento né largar não pode soltar pode largar né independente largar largar pode pronto beleza eu vou correr até aqui vou largar o escudo e vou dar vou largar o escudo aqui atrás antes não na frente dela vou correr e vou dar um golpe com as duas irmãs beleza eu pensando que a bichinha já ia ganhar um escudo pra aumentar a defesa vou deixar perto dela se você está acertando ela demais ela poderia pegar o escudo é tem 3 gols ela está flanqueada se eu não ia atacar ela desse lado depende tu vai ficar onde? porque eu nem estou vendo onde é que vai ficar teu turno eu vou ficar aqui é se tu conseguir passar no teste atletismo sim beleza é isso mesmo então vamos passar nesse teste agora aí eu posso usar o pontarão se eu falhar eita deu um posso usar mestre pode beleza mas se eu quiser fazer a propaganda deu um então deu um galerinha lembrando afinal deu um é né se você ainda não for inscrito no canal se inscreva ativa o sininho para receber as abridas em novos vídeos beleza 200 RPG esse canal certo para você fiquem com a gente vamos é o único lugar onde você pode pegar um desse jeito assim ó só quando a pessoa diz só não dê um aí dá um aí garoto quando tu desce o primeiro impulso eu senti que o pé escorregou um pouquinho mas tu reaprumou ele hoje não pulei e desci com as duas mãos eita eu uso meu ponto heróico para o Bruno rerolar o dele pode você não pode vai porque assim bater no oz mata né então vamos fechar vamos abrir essa exceção eu mandei meu ponto heróico por mágica Franco chega pula e pato o oz ao meio ela vira sempre a Franco e muito bem sabia que você era um fiel mas se eu fizesse isso era esse caminho mesmo isso não tem futuro não não tem alguém fazendo isso não deu um de novo galerinha tava sem um nessa sessão mas deixou tudo pro final deu um galerinha se ainda não for um membro do canal considere se tá lá no membro clica aí no seja membro verifica todos os níveis de apoio e recompensas beleza valeu vamos lá usa o ponto heróico os outros a gente tá precisando muito apoio daquilo foi muito bom jogar com a E aí pegou corta ela pelas costas e ela sentiu ela dá um gritinho ô mestre quando tá flanqueado não recebe um adicional alguma coisa né eu lembro que tem diminuiria a defesa não lembro ah é diminuiria a defesa é é só pra saber se se chega a ser crítico diminuiu a defesa diminuiu a defesa ah não chega a ser crítico menos 2 na K cadê deixa eu ver se chega a ser crítico é boa pergunta game ele fica desprevenido ele fica equivalente a menos 2 na K é deixa eu ver quanto é só K menos 2 certo muito bem foi crítico tirado 13 mais 10 22 então falta 9 aí o mestre acertando dizer que a bichinha tinha sentido sentiu senti corta a vestimenta dela corta as costas confirma realmente que é a boizinha mesmo franco pelas costas e um pedaço da coluna que tá amostra depois dessa corta e depois com cortou uma parte da coluna se amostra depois de 23 de dano nas costas foi a acertar ali bem uma veste de costas mas vamos lá que cervical do garai é tem uma moça ali ferida que não me cura tá certo tá bom manda eu lá curar né é mas como eu tenho perninhas curtas eu só posso me mover não consigo mover e fazer nada útil então vou gastar a perna chegando aí tu consegue ver que a sala continua por mais alguns metros mais alguns pilares tal e lá no fundo tem outra porta dourada aparentemente fechada da porta dupla tal mesmo estilo que vocês entraram só que tá fechado tipo fora do grid lá pra baixo beleza verdela o que que você faz ela bota a mão esquerda por dentro das vestes dela assim puxa uma garrafinha de vidro com um líquidozinho vermelho dentro bebe e dá pra eu beber ô mestre tá pedindo isso aí não configura um movimento não pra Sam de Oz aquele que ela eu não sei a verdade dele o que é que faz se o personagem se mover do lugar ou uma ação de interagir tá ligado que tem essa ação de interagir peraí que eu deixo manda ela de novo aí eu uso uma ação de movimento ou deixo um quadrado durante uma ação de movimento beleza pra uma criatura em seu alcance usa uma ação de movimento ou deixo um quadrado durante uma ação de movimento que ele está usando eu tenho dúvida se pegar a garrafa é movimento ou é manusear tal mas vamos seguir o jogo depois eu vejo isso não perder tempo com isso não eu vou ficar feliz se ela morrer nesse ataque porque se ela me bater eu vou morrer como ela está com um flanqueado tu acerta então é só triste cara mas que dado horrível gente pelo amor de Deus ela está bebendo um negócio se aproveita da distração e covardemente dá um suco na barriga dela franco tu vê o corte das costas dela dando uma fechada assim não totalmente mas fechou um pouco não dá mais pra ver os ossos só dá pra ver a carne eu vou chegar assim vai fechar dá uma cutucada assim para agora fica assim tem uma faquinha aqui pegadinha e na terceira ação ela usa o acrobatismo dá uma carreirinha dá um salto mortal por cima do pilar cai do outro lado quiza três só escolher aqui vamos fazer com ela o salto mortal dela foi bonito foi estiloso ela saltou deu um mortal abriu o braço assim aquele movimento de cruz cabeça pra baixo caiu em pé beleza e aí vocês já tinham enfrentado um um clérigo um clérigo multiclasse ladino alguma vez clérigo não rapidinho nessa acrobacia que ela fez aí é porque já passou a ação mas eu tenho ataque de oportunidade eu tinha esquecido agora já foi mas é se ela usar manuseio ou ação de movimento ação museio ou ação de movimento tava com dúvida se o manusear entrava mas faz sentido entrar por isso que eu deixei Itacísio dar o ataque que faria sentido lembro que nem isso agora é quem? é Tony tô esperando tô eu nossa olha aqui o que é melhor pra fazer a Maranta a Maranta teve essa aí tava dando um aumento ácido pra todo lado é pois é aí cai essa máscara é a Maranta liga aí a Maranta e quando a gente tava dormindo ela saiu pegou o dragão dela e passou da frente Tony tem tanto poder porque ele não sabe o que usar como matá-la como me divertirei mais matando e não consegue se decidir porque tem muito poder você não acha que muito só fica indeciso tem que ter menos níveis fazer efeito franco se a gente pode bater a gente é que é o inverso a gente não tem muita coisa a gente tem que ser criado por pouco tempo mas vocês foram bons nos dados apesar do Tarcísio tava com um pouquinho de arrasar em geral botando a jogada de todo mundo o grupo foi bem nos dados foi, o Paulo até tirou um o primeiro um foi dão tudo bem que o meu foi dois em sequência mas essa foi triste os amiguinhos até galera que tá assistindo essa regra não existe o mestre que foi bondoso porque ou era matar o Oz e ou quebrar a espada no Pilar um dos dois franco perder essa espada acabou o guerreiro vai ser só mu não, mas tem aqui uma espada também eu vou até aproveitar vai que não perdeu nessa mas vai que na próxima é, né sessão passada já teve um momento desse aí agora de novo fala aí peraí e os assentos abre o primório deixa eu só fazer um teste aqui ela vai pra trás assim tá tudo bem aí volta agora ia ser lindo hein a boezinha pulando Ozzy dando um ataque oportunidade e Franco dando outra porque Ozzy já tinha gastado a reação dele mas fica legal mas se eu der nessa linha aqui que linha? tá vendo? peraí pega em Franco não não agora a magia tem que ser de linha é, não é de linha é de linha deixa eu só verificar só um negócio aqui isso, tá bom mas tem problema pegar em Franco não, pode pegar mate, mate não tenha medo não é, Franco tá com o PV quase cheio não, mas mesmo assim eu vou dar relâmpago nela de novo quer dizer, nela de novo não, eu vou dar relâmpago de novo espero que funcione ignora o ataque aham, só reflexo CD 22 reflexo e aí moleque o reflexo é bom? é sim imaginei que fosse, né? certinho uma leva a metade, mestre uma leva a metade cadê? é que ela rápida desse jeito ataque furtivo se for ladinho nada a pena do nível tem a vazão deixa eu ver se ela tem alguma coisa pra não levar a metade quer dizer, eu não sei se tem a vazão em Pathfinder deveria ter mas não tem inútil mestre deveria até incluir na ficha dela isso agora porque faz sentido ela ter aí, número botei dano isso levou vê que ela dá um saltozinho pro lado Kiza aí ela pegou o passo aqui assim mas ainda dá uma queimada na parte esquerda dela onde já tá o braço queimado também tudo tá mirando do lado esquerdo da bichinha ela passa aí brilhando pelo ouro bate aqui no pilar de ouro e se espalha para os pilares punduzinho na electricidade já que o ouro é um bom produtor ele só faz fica bonito esse show de luz queima ela um pouco vamos lá nossa senhora eu não consigo ir nos olhos vou andar até ela eu não consigo andar eu acho que aqui eu já chego nela aqui mesmo a gente chega chutando dando um ataque turungue nela vou bater vamos ver se vai dar certo agora vai meu filho pegou pegou os dois então ela tá só vi o último não, mas se um pegou é o suficiente 7 e 5 12 pegar o que importa como é um atordoante o que é que faz? calma aí que eu tô voltando pra terra pra não te falar atordoante o poder focado de sua rajada ameaça sobrepujar o seu oponente quando mirar a mesma criatura com dois golpes da sua rajada você pode tentar atordoá-lo se um dos golpes atingir e causar dano o alvo deve obter sucesso em uma salvaguarda de fortitude contra a sua CD de classe que essa maledeta passou ou ficará atordoado cara tu dá as duas porradas tu vê que ela sente ela dá uma tremida assim nas pernas por um momento dá aquela curvada assim a tremida o braço dela que tá com a rapeira dá uma tremida assim mas ela por um momento dá uma respirada afunda afunda como se juntasse toda a fé que ela tem e se seguir em frente e ela se manter de pé nenhum foi crítico não mestre não tem certeza esse 23 tá com o cara que foi crítico franco cara uma 22 eu vou pular por cima da pilastra de novo pula pula vai pula fazer valer o atletismo né guerreira beleza e peraí deixa eu pegar aqui ok pronto dessa distância aqui é um metro e meio se eu der o golpe daqui alcança alcança então eu vou dar o completo vou virar eu dei o pulo assim já cansado se matar vai ser bonito tipo ele caiu franco cai assim com a espada no chão assim ela tipo para porque o senhor não sei o que não sei o que ele levanta assim por que vocês só não morrem logo hein a gente quer ir embora caralho aí com a espada com as duas mãos de cima a baixo bem na linhazinha dela ali se não pegou se o outro cortou ou abriu a coluna eu quero que esse pegue da coluna do começo ao fim já que ela está meio de lá ela está de frente quase sim vai acerta peraí tira um acerto crítico aí vai ser bonito olha 32 crítico tem jeito de dano matou tu abre ela ao meio do ombro até a virilha assim e ela cai uma parte pro lado do pacote pronto olha aí tem duas de você agora que você deu os olhos naquele banho de sangue tu e oi trouxe tá tão acostumado com isso nessa ilha o banho que ele mais tomou foi de sangue que o combate cessa e vocês foram de vitoriosos parabéns bichinha não conseguiu fugir porventura vai aqui né revistando essas duas metade aí dessa laranja tem o que mestre tem a rapieira tem um cinto de poções com vários vidrinhos de poções vazios vazio não me interessa tem outro cinto com várias poçãozinhas vermelhas cheias essas interessam joga aí dois de quatro quanto? dois de quatro ah podia ser dois de cem né mestre é um churra é um fichido feito de um fichido é um fichido é um boy desse aí tinha que estar andando com umas bonitas assim quando o croc atacasse ela nos vídeos é uma boa até uma poção de cura por contato que você vai levando golpe e vai curando tem seis poções vermelhas foi bom seis poções galera não quebraram com nenhum dos ataques nem pulos nem batí-la ao meio aquele bichinho levou muita coisa nas costas coitado achei bom mestre bom mestre eu vou dar uma olhada nos outros lá enquanto eu estou tirando o sangue assim cansado já cada um deles mortos ali tem uma espada longa vou pegar as espadas dele vai botando aí na ficha mestre eu vou catar a sala enquanto isso a sala lembro que tem uma salinha aqui né não sei o que tu vai na sala tu vê que tem resto de comida tipo os caras estavam há um tempo escondidos estavam comendo tem água também gente tem comida aqui quem quiser valeu a morte da NPC foi tão violenta que não deu nem pra eu dar uma frasezinha final de morte coitado foi mal eu não sei se vocês se vocês não tiver eu tenho cinto e eu tenho a bandoleira que dá pra andar com as poções aí eu não sei se vocês tem ou se tem seis poções galera dá pra o cinto de poções dela é muito grande pra tu isso é isso não, mas é que eu tenho cinto ah, beleza eu tenho a bandoleira e eu tenho cinto pra carregar aí eu pergunto eu chego assim no grupo e pergunto gente e o dragãozinho o bicho de esqueleto que ela tava voando faço ideia tá orfã agora o que eu preciso é me curar agora fazer o teste de medicina lá pra curar porque a sala que você olhou que disse que tinha comida ela parecia um refúgio pra questão do ouro líquido ou só tava realmente com as comidas empacotadas e algo não, mas parei vou enxergar vou ver de novo eu volto aqui mestre pare a crítica não é Tassísio deu um em vez de me curar eu me deixa eu abrir esse buraco melhor como consegue meu Deus do céu gente pelo amor de Deus deu um galerinha demorou mas quando começou a sair os uns foi um atrás do outro deixa aí seu like se não for inscrito ainda se inscreve no canal pra acompanhar nossas campanhas deu zero no total como isso é possível nós eu tenho menos um tu tava lá mexendo nos produtos nervoso os vidrinhos tu estragou o teu kit tu derramou o vidrinho do medicamento no chão quando foi mexendo o buraco da tua ferida tu machucou a ferida aí o sangue espirrou na exatadura tá com um kit aí a menos tristeza tristeza perdeu seu kit de medicina vai não ia nem fazer isso agora mas eu chego do aldeiro verdinho calma calma respira respira não beba uma das porções não 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 bebe nada não não bebe nada não vem cá ora comigo ora comigo vem cá pega meu irmão momento de evangelizar tô aqui concentrado vou vou curar o verdinho antes que ele se mate sozinho tô vendo que ele tava muito nervoso tremendo a mão tremendo babando a pressão dele caindo tava meio verde claro vixi ó bicho tu curar cinquenta cura cinquenta dele então vou ter se curou cinquenta curou tudo lembre de curar você também me cura me cura três mestre pronto o grupo todo cheio o HP o combate foi totalmente difícil mas vocês saíram muito bem grupo com o PV cheio gastou relote de magia mas normal o que tu foi verificar lá não era tipo um lugar protegido as paredes são de ouro o chão é de ouro os caras estavam aí tipo nesse tempo que eles entraram mesmo ficaram aí comendo eu repasso essa informação então vamos lá tem comida lá vamos comer tem comida e água lá vocês acabaram de encher o bucho mas a gente comeu é pois é por isso que ela eu estou pegando o coração dessa mulher aqui estou comendo o coração dessa mulher é fácil que ela está aberta também os olhos estão todos espalhados escrava você não vai para o céu para lugar nenhum ficar preso aqui nesse mundo pois calma pois calma o Frank ficou assustado agora que ele viu os que dos animal em cima do cadáver da mulher comendo o coração calma hoje não esse tem comida ali bichinho isso é a fome isso é a fome eu acho que isso é mais um ódio mesmo esse ser não vai nem para o céu não vai para o inferno vai ficar aqui preso preso não vai ressuscitar não vai para canto nenhum mais ela pode até no ir mas a gente tem que ir para algum canto porque essa sala toda aqui é inundada por ouro vamos continuar não falou que é saída daqui no fundo a dica que eu dou para vocês que estão assistindo que são mestres é que nunca desperdicem esses ganchos que os jogadores criam inventem alguma coisa eu uso essa criatividade o cara com o meu coração do inimigo inventa alguma coisa lá para frente alguma coisa legal tem que ter tem que aproveitar tem que aproveitar tem que aproveitar tem que aproveitar uma coisa legal infecção intestinal é pois é pois é mas isso não tem como acontecer porque os golems comem com carpeza golems eu estou com um golem na cabeça eu estou com um golem na cabeça você não tem noção o golem deixou muito triste eu estou com isso na cabeça acompanha a vida do golem no apartamento do grado na cabeça de oi e aí o que o grupo vai fazer o golem pode comer qualquer coisa vamos enfrentar não sei se não falaram que era aqui no fundo é a saída o é o que viu a porta no caso fechado fechado eu chego na porta eu chego na porta dou uma olhada uma verificada só para ver se não deixaram nenhuma surpresa e digo vamos vocês chegam perto da porta quando vocês começam a forçar a porta para abrir vocês sentem um impacto pá na porta a porta dupla de ouro gigantesca é jogada para dentro jogando todos vocês também junto com a porta pelo ar e o lagarto de ossos entrando na sala derrubando tudo parede porta parede sim abre tudo joga todo mundo no ar vocês são jogados vai cair embaixo de porta em cima de porta empilar em reflexo ele já entra derrubando tudo quebrando um pedaço da da do recorte da porta e já berrando enquanto as garras dele cravam assim no chão arranca um pedacinho do ouro que cobre o piso e por hoje é só eu só preciso saber uma coisa que a hora que a gente está caindo você vai descobrir na próxima sessão se eu soubesse eu não teria perguntado onde é que ele estava achou a gente tira na sorte quem vai bater nas portas ou não para ser justo essa super escura pilar a porta a cama quem vai bater no teto e cair essas coisas a gente joga tudo na sorte eu falo na tabelinha cada um joga e vê se eu destino não todas as pessoas não precisam saber é que a gente está azar 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 é azar o revés vocês são azarados até 15 metros estou tranquilão até 15 metros estou tranquilão muito bom muito bom e aí jogadores gostaram da sessão de hoje gostaram do gancho final olha e eu particular o gancho foi muito forte mas é um dragão cara pegou bem aqui é um dragão o dragão tem que ser forte dragão lente de ouro esses dados não estão me ajudando hoje não olha está difícil hoje está difícil hoje hoje vai vai pra Tony viu deu as ideias deu o ponto de ponto heroico fez e que exa matou dois bichos com opção depois que eu sair vivo daqui eu vou ter o deus Elric entendeu eu vou ter o deus Elric que vai ser a minha divindade que eu vou seguir eterno a ideia da bichinha era correr pro meio sair pra porta abrir a porta montar no bicho e fugir mas vocês mataram mas aí o bicho pode fugir eu falei eu não falei pra ela eu falei pra ela ir embora e acabar logo com isso ela não quis ir ela não acreditou aí entra o dragão aí I will have my revenge sou muito intimidante o dragão minha primeira associação que vem vai ser intimidante o dragão ele vai fazer pro cara agora gostei deu pra fazer uma cena de gancho moral foi nossa só não baforou porque ele não tem bafora mas eu tenho ainda bem ainda bem eu vou baforar nele glória a quem? glória a quem? a dora a quem? é isso aí ele tem baforada morto mesmo não bafora mas ia ser lindo quase que eu botei baforada só pra cena ficar mais bonita derrubando as portas jogando vocês e cuspindo a baforada vai que é moral eu não vou falar não pra não dar ideia mas eu nem ia falar não vou falar vai que a baforada dele é uma névoa que ressuscita os bichos transformados é interessante inclusive a dona dele surge morta-viva levantando vai ser massa vai ser massa vai ser bom vai ser bom você quer falar você quer falar de teste que deu falha você volta lá pro barco que ali eu nunca vi tanta sequência de teste baixo junto tá vendo? cara a parte da aventura que foi no barco eu também gosto muito dessa parte do barco foi muito legal pra mim mestrar aquela parte foi muito legal foi massa foi massa tem sido massa é isso aí bom galerinha vamos lá nos despedir de trás pra frente agora Tony é não é tacízo tacízo é galerinha consegui sobreviver a muito custo o Roll20 não queria que eu sobrevivesse mas é muito custo conseguir sobreviver vamos viver aí pra ver se vamos matar esse pseudo dragão aí e vamos levar ele porque ele é feio de ouro esse aí a gente põe na mochila e já era vamos levar embora pra nós cara foi muito bom gostei pra caramba os dados não me ajudaram mas esse grupo é foda então quando o dado não ajuda um o dado ajuda o resto do grupo e aí morreu morreu ela não vai viver mais comiu o coração dela não vai ser mais ressuscitada essa mulher a alma dela vai ficar presa eternamente aqui na cidade dourada acabou não vai ter pra onde ela correr mais e no próximo né vamos ver se a gente mata esse dragão né eu tô querendo muito é correr desse dragão tô muito nessa nesse pensamento mas vamos ver se na próxima sessão a gente muda de ideia eu mudo de ideia muito bom muito bom cara o Draco Lint dourado é o bicho que tá na capa dessa aventura do livro só pra dar dica eu acho que é bom a gente correr então viu gente esse é o protagonista esse grupo esse grupo cigareta esse grupo consegue tá indo muito bem mandaram beijos foi massa gostei bastante do combate valeu Tassiz a presença cara e vamos lá Tony Bruno Tony tecnicamente é tu porque é Ant 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 de a Newton sim mas tem tu menino com B que orienta é verdade vai bro olha brigando cara do que se vai se despedir primeiro tu quer fechar não aí eu não vou fechar eu vou ser o depois Bruno agora bom pessoal obrigado por terem chegado até aqui com a gente hoje foi hoje foi barra não tanto pra Franco hoje foi uma essa ação que eu achei muito tranquilo pra Franco Franco não levou dano conseguiu aí cumprir os objetivos tirou um zoom ali que foi tenebroso é aquela coisa nunca fale do mundo senão você atrai ele pra mesa eu cometi o erro de falar uma vez atraí logo dois um atrás do outro agradeço aí a Tony a Kiesa terem gasto a sua energia heróica pra ajudar ele é um mestre que tá deixado é lógico é porque Kiesa tem magia de alcance é magia não é qualquer um não ela tem essa magia e vamos aí pra próxima acho que agora temos um desafio aí eu não diria nem que é a altura ele é mais do que a altura do grupo se é o bicho que tá na capa do livro a gente já fica meio receoso assim né ver como é que a gente vai lidar com ele aí mas Franco ele tá determinado a fazer desse dragão é a montaria dele que não tá servindo ela vai servir ele agora como a torre mestre dele mas aí são histórias para a próxima sessão vocês tem que ficar com a gente aqui para poder saber curta o canal sigam o canal se inscrevam e venham com a gente até a próxima é isso aí valeu a presença aí Bruno vamos lá Newton aí jogador aí jogador é foi complicado eu também fiquei meio meio tonto agora tá bom tudo mais foi uma sensação ele faz ele faz propósito a cara do sorriso ele faz propósito os jogadores aí estão cada vez mais ligados mais espertos na estratégia Franco tá voltando pra torar o negócio dele deve sair pra corpo porque as últimas sessões é só o negócio tem que dividir tirar a cabeça botar o corpo no meio tá violento o negócio e tá massa a sessão tá uma sessão maior que a outra enfim valeu aí mestre valeu galera acompanha ainda um como sempre vê aí as outras mesas esse aí tô cansadão já valeu vou pegar medicina pra virar cirurgião e você é isso gente mestre muito obrigado pela sessão viu é uma sessão muito boa a gente crê que todo mundo se divertiu bastante infelizmente o Ingrid não pôde estar aqui com a gente pra se divertir também com a gente mas temos fé que vai tudo se resolver aí e o computador vai ficar tinindo de novo é meninos valeu pela sessão também foi muito boa vocês que estão assistindo também valeu por ter ficado até aqui certo nós vamos continuar aí dando o máximo que a gente pode pode ser que o máximo seja dar uma carreira pode mas cadê o dragão então então o máximo vai ser dar uma carreira mesmo não Tânia acho que não precisa correr não porque o Deus que cuida de nós aqui o anão Edric vai dominar esse dragão cara correr porque ele já botou a gente pra voar já economizou o que ação já deixou a gente longe o suficiente pra poder dar exatamente exatamente mas sim e vai dar tudo certo gente vai toda essa confusão vai passar nem que seja por cima da gente mas vai é isso obrigado obrigado por estar aqui obrigado mestre mais uma vez boa noite gente se inscrevam aí no canal continuem com a gente pra que a gente possa ter mais uma torcidinha e que vocês possam acompanhar uma campanha que tá sendo muito boa falei tô cansado também valeu Tony valeu a presença aí cara e é o token do dragãozinho já tá por ali pelo mapa mesmo como vocês viram quem vai ter medo de um morto vivo tendo clérigo no grupo não tem medo não a batalha tá ganhando principalmente eu tô confiante que na próxima sessão eu já vou estar com o meu token novo aí vocês vão ver aí vai ser só 20 20 20 20 no dado é isso aí meu lugar vai em cima com o torague já tá sendo preparado ele tá lá limpando o boquinho assim o menino tá subindo vai vir agarrado no martelo vai me derrubar só né é o top subindo o morro com o martelo é isso valeu jogadores valeu a galerinha que tá assistindo espero que tenham gostado como já falei várias vezes durante os vídeos faz o ritual de sempre curtir comentar compartilhar se inscrever ativar sininho fiquem com a gente beleza estamos indo nessa sejamos bons jogos pra vocês seus amigos e até mais tchau seja membro do canal e receba recompensas de acordo com seu apoio seu nome nos vídeos produtos digitais produtos físicos participe de sorteios clique no seja membro e seja mais um aventureiro ou aventureira da D1 RPG D1 RPG tchau